Seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática E hoje eu te ensino como baixar de um vídeo Você pode baixar áudio Ou pode baixar o próprio vídeo Em qualquer tamanho Se liga no vídeo Muito bem, primeiramente eu vou ter que estar no navegador Você vai no navegador do seu celular Pode ser o Chrome, o Mozilla, tanto faz Eu tenho que estar com o vídeo aberto Suponhamos que eu quero baixar o áudio desse vídeo Vou vir aqui no link Excluo daqui pra cá Coloco o número 10 E peço pra ele Ou enter no seu celular Vou ter que ligar o Wi-Fi dele aqui É porque assim, toda vez que você vai gravar um vídeo É complicado, mano Pessoas te ligam Gente te chamando lá Isso aí trava o vídeo de tudo aqui Não tem como explicar direito pra vocês Mas beleza Tá aqui, liguei o Wi-Fi de volta Ele direcionou pra essa página Beleza, aqui logo de cara ele já dá as extensões pra mim Tem o formato MP3 Eu posso baixar em vídeo Posso mudar a resolução Mas vamos ao foco do vídeo Que é áudio Então vamos clicar aqui, tá vendo? MP3 Vou clicar aqui Ele vai clicar pra baixar Ele tá perguntando aqui se eu desejo fazer novamente Porque eu já fiz um teste e deu certo Então eu vou clicar Fazer o download novamente Ele já vai abrir pra mim aqui O áudio Já tá funcionando Tem até opção aqui Se eu quiser mandar pra alguém Eu posso mandar aqui já direto a música Que já tá dentro do meu celular Quero mandar pelo Whats Então eu vou aqui Vamos mandar aqui Vamos mandar aqui Como exemplo Vamos mandar direto aqui pro grupo Como exemplo Pronto Já baixei um áudio De um vídeo De um link que eu tinha Eu já baixei um áudio E já está funcionando Entendeu? E já posso enviar direto Maneira fácil, simples e rápida Se eu quisesse baixar um vídeo Era da mesma maneira Só que ia clicar lá na opção Vídeo Então Tem o link Cliquei pra baixar E pronto Já enviei o áudio pro grupo Aqui pra um exemplo Posso dar play E é isso Muito simples Rápido Fácil e prático Vamos de novo lá Estou aqui no link Pera aí Deixa eu voltar aqui Vamos lá de novo Vou colar aqui Vou fazer só como fixação Entendeu? Vamos baixar outro vídeo De outro vídeo Vamos baixar um áudio De novo aqui Vamos clicar por exemplo Aqui Esse aqui Por exemplo Primeiro vídeo que vem pela frente Aqui Vou clicar aqui nele Aqui Pera aí Ele tá carregando Beleza Estou com o link do vídeo aqui Novamente Vou mudar o endereço aqui Vou colocar aqui 10 Ele vai te direcionar pro site Sem precisar instalar aplicativo Sem precisar fazer nada E está aqui Quero baixar um MP3 Dessa música Que tá aqui Nesse link Então vou clicar aqui Em áudio Convertei o vídeo Vai baixar o arquivo Já fez o download Já está aqui Já posso ouvi-lo Esse endereço Esse endereço que tá dando aqui File É dentro do meu celular Posso dar um play aqui Já está tocando Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Vai ficar mais dois cards No final do vídeo Não se esquece de compartilhar esse vídeo Dá aquele curtir E deixa o seu comentário aí Como é que você faz Pra baixar áudio E vídeo Do YouTube Beleza A gente se vê na próxima Valeu E aí